A cada 10 horas, uma criança é morta no Brasil. Homicídios contra crianças e adolescentes é de 16%. Os adolescentes são responsáveis por apenas 1% dos homicídios praticados. Portanto, não são os principais responsáveis pela criminalidade. Na verdade, são vítimas da violência e da exclusão social no país. Já viram de tudo, menos amor e sossego no berço da violência. Crescem sem fé e sem medo, entre armas e fardas, raiva, caos e desespero. Não sei o que eu seria sendo assim desde cedo. Fecharam todas as portas e depois deram as costas. Já desacreditei em direitar pessoas tortas. Mas quem sou eu pra duvidar? Já vi muitos milagres. Vi tanto bandidão transformado de verdade. Eu sei, tem uns covardes que se escondem atrás da Bíblia. O que? Ódio é doença e tem cura, é só querer. Vários deles querem ter referências tão confusos. Vem do pai em combate, fuzilado de bruxos. Criado pela rua, pela pedra é o motivo. Alguma coisa não tá bem, são apenas meninos. Pedindo socorro, esperando alguém ajudar. É proibido chorar. Socorro me ajuda Por favor me ajuda Se tiver alguém aí com fé Não consigo mais ficar em pé Socorro me ajuda Por favor me ajuda Se tiver alguém aí com fé Não consigo mais ficar em pé O desprezo, sofrido, ofensa no mais alto nível São herdeiros do crack Como isso é possível? Quem que cresce normal Depois de um parto no lixo A sequela é a ação e a reação é terrível Várias internações em orfanatos e vebem A viciada que te teve não te quer bem Lembra como ninguém E é impossível esquecer Vai procura outra mãe Não gosto mais de você Ela deve saber Que o veneno amarga Ainda deve sentir O sabor das palavras Sou muito pequeno Pra me defender Não vê que isso machuca Quer me ver sofrer Quem conhece o ditado? Tal pai, tal filho Se a mulher é isso aí Imagina um divino Depois uns longos onze anos E meio de reclusão Na capivara Registrado, ex-preso, ex-ladrão Sem trampo, doente Sem dente, sem profissão Com os trapos do corpo Um lanche E a passagem do busão Permissão pra liberdade Presente de grego Vai lá pro último lugar Na disputa injusta pelo emprego Marcado pelo antecedente Atrás da grade Num mundão monstrão Vem pior de ponta Sem massagem Catar umas latinhas Papelão Jamais vai pra trás Da muralha Juntamente com outros pais Maldição hereditária Vorais É bem capaz Espírito do mal Pega o que é seu E sai Se ninguém estende a mão Como vão Dá um breque Se os moleque Tão perdido E nem passa Dos dezessete Só uma razão pra crer E várias pra duvidar É proibido chorar Socorro Socorro me ajuda Por favor me ajuda Se tiver alguém Aí com fé Não consigo mais Ficar em pé Socorro me ajuda Por favor me ajuda Se tiver alguém Aí com fé Não consigo mais Não consigo mais Pelo comando Raja da droga E tortura É o ninho Onde os assassinos Nascem Cresce Em fartura Descaso Sem culpa Nenhuma E ninguém Quer saber Jogados Na vala Sem fala Programados Pra morrer E o ódio Traz mais ódio E não para De crescer É o mal Que o fogo Faz Quando começa A arder E pra ter E manter A sanidade Sempre estável Entre os sobreviventes É só mais um miserável No fundo Do fundo Queriam ser normais Até um mau aluno Desses que reprove Por futebol Largam tudo Desses que apanham na mão Castigos pra correção Mas saber Que alguém se importa E que dá atenção Não, não, não Não é caso de polícia Nem de estado corrupto Que só faz viaduto Pra desviar mais tributo Na moral Quem tá sã Quem é o sol da terra O atubo Quem que foi chamado Pra transformação Em luz do mundo Esquecer o pobre É esquecer O reino É perder rumo É esquecer pra que veio Lembre sempre do ao cubo Todos são teus Na claridade ou no breu Não quer perder Nenhum filhote Não vai dar Nunca deu Precisa mais que clamor Ação do adorador Levanta e baixa Soldado Sua missão não acabou Pra que vamos dividir Se a ordem é se misturar É proibido chorar Socorro Me ajuda Por favor Me ajuda Se tiver alguém Aí com fé Não consigo mais Ficar em pé Socorro Me ajuda Por favor Me ajuda Se tiver alguém Aí com fé Não consigo mais Ficar em pé Eu não consigo mais Por favor Me ajuda Ficar em Gundim Ficar em cima Em Pitim Ficar em cima Ficar em cima A CIDADE NO BRASIL